Moradores de Contagem denunciam uma obra no bairro Quintas Coloniais. Segundo o telespectador, que fez a denúncia por meio do WhatsApp do Jota Minas, a construção tem colocado a população em risco e causado transtornos. Wesley mora no início da rua Esther Diniz, na esquina, com o local onde está a obra da Avenida Amaracanã, no bairro Quintas Coloniais, em Contagem, região metropolitana de BH. Obra que vem preocupando a ele e a outros moradores. Os caminhões estão correndo demais, estão caindo pedra para a rua fora, estamos caindo em alguém em cima de carro, as máquinas mexendo lá atrás de casa, estão trincando não só a minha casa, mas de alguns outros vizinhos. Segundo o morador, além das rachaduras em alguns cômodos que apareceram depois do início das obras, a poeira está prejudicando e muito. A empresa até molha a rua, mas com uma água... Eu mesmo já vi uma vez com a minha mãe, eles pegando a água de dentro do corpo, com a mangueira e jogando nas ruas para nós. E a gente está com medo de pegar uma bactéria porque a gente tem essa solução. E os vários pedidos à Prefeitura de Contagem para que as rachaduras sejam analisadas estão sem resposta. Só fala que não pode fazer nada, que nós temos que esperar as obras. Enquanto nós estamos esperando as obras, as coisas estão só piorando. Até quando nós vamos viver com uma situação dessa, sabendo que nós pagamos para ter melhoria e as melhorias não vêm. Pois é, a Prefeitura de Contagem entrou em contato com a gente e informou que conta com o plantão social e que presta assistência à comunidade e que faz o monitoramento dos impactos dessa obra na região. E disse ainda que os moradores podem entrar em contato para solicitar uma vistoria por meio do telefone 31 UDDD 97306-4488.